Eu comecei falando que você já disse que em outras vidas você foi brasileiro e a gente sente esse seu amor pelo Brasil, que é genuíno. E eu queria que você contasse a sua história, assim, desde a primeira vez que você veio aqui. É, não sei porquê, mas eu acredito em vidas passadas. Você acredita? Eu acredito. Então, a coisa que me aconteceu com o Brasil foi, desde a primeira vez que eu vim pro Brasil, eu senti uma coisa assim, tipo, no meu coração, que eu já conhecia. Já tinha pertencido aqui, né? Sim, sim, sim. O português, a comida, a cultura, a música, as pessoas, os caras. Olha, Cris, também é o mês do orgulho. É o mês do orgulho. Aliás, já que você puxou esse gancho, eu acho bonito você falar sobre isso, porque é uma libertação pra você. É um momento seu muito bonito de vida, onde você pode ser plenamente quem se é. Então, a gente tá falando do mês do orgulho, e é muito bonito você ter orgulho de quem você é. Mas eu fico pensando, como era antes? Como era o Christian que não podia se assumir pras pessoas? Pois, a verdade é que agora eu me sinto nesta vibe muito mais real. Agora sinto, finalmente, que eu posso ser que nem eu sou. Sim. Mas no passado foi difícil, especialmente porque eu tentava muito fazer as outras pessoas felizes. E não você própria. E não mesmo. Sim. Então, agora eu sou a prioridade. Sim, você se coloca em primeiro lugar. É. Isso é libertador, isso é maravilhoso. Não tem mais, não tem mais que ser você e amar você e se respeitar e se amar, pra que outras pessoas também te respeitem, né? Sim, acho que essa questão, primeiro você próprio, né? Mas essa questão da representatividade é muito forte. Você fica imaginando que se você fosse na época do primeiro, da primeira, no começo do Rebelde, quando você entrou pra novela, tudo bem que seu personagem era um homem hétero, mas se... O quê? Ele não era? Era, 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 sim. Não era? Ai, ó. Não, senhora, tô brincando. Será que vem uma nova versão de Rebelde, onde Giovanni não é hétero? Mas você acha que naquela época você teria sido... Você acha que você teria sido mais feliz se você já tivesse começado ali naquele momento se assumindo? Ou você também não sabia, você não tinha ainda... Então, eu sabia, eu sabia, mas a verdade é que eu não gosto de pensar o que eu vi isso acontecido no passado. Sim, você tem toda a razão. Porque você sabe, a vida acontece e acontece e tem uma razão também. Eu acho que todas as coisas que passaram no meu caminho e na minha vida, elas tinham que ser parte de mim. Hoje eu estarei aqui com você e ser hoje do jeito que eu sou. Mas uma coisa que se acha é que as pessoas têm que falar. E a representatividade, como você já falou, é muito importante pras pessoas que assistem na TV ou gostam de algum artista que talvez ele fale do poder da liberdade, do poder de ser você mesmo, não? E de se amar e de se respeitar. Então, eu gosto de falar que esta é a minha melhor etapa, porque eu sou eu. Sou livre e assim. Exatamente, sobre isso. E eu concordo totalmente com você. O que importa é agora. A partir de agora, pra frente. Sim. Né? Sim. Né? Sim. Sim.